Uma pessoa foi presa nesta sexta-feira no bairro Corredor Gazinelli, em Teoflotone. A prisão foi realizada durante uma ação de cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, uma submetralhadora 9mm de fabricação americana, munições e um tablete grande de maconha. O local onde esse material foi apreendido, segundo a Polícia Militar, é alvo de monitoramento pelas equipes policiais. O homem foi preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e também pelo crime de tráfico. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.